E aí, gente, amiga, hoje, 22 de maio de 2019, tô aqui no alto, aqui, ó, dessa rotatória grandona, aqui na entrada do trevo de Itaúna, tô indo subir o Bonfim, vou tentar chegar lá, há tempo da gente ver o pôr do sol, beleza? Vamos ver se vai dar tempo, posso me atrasar mais, não. Hoje eu tô subindo, Bonfim, por uma trilha um pouco diferente, subindo aqui por essa escada de drenagem que tem aqui, ó, bem em frente aqui, essa trincheira de passagem de veículos, subi ela, aqui, ó, tô aqui, tá vendo? Rotatória tá lá embaixo, aqui, ó, tanto que pode pela trilha como pelo, pelo, aquele canal de drenagem ali também, pra passar. Então, vamos continuar aqui, ó, lá em cima, adiante, a Itaúna já tá lá, tem uma trilha, aí, vou subir por ela, tentar agilizar um pouquinho, ganhar tempo pra ver se eu chego lá a tempo do pôr do sol, beleza? Então, vamos lá, vamos que vamos. É a corrida da terapia, galera, vamos lá! É, pessoal, corri muito, mas, ó, pôr do sol, tá rolando, e eu ainda tô aqui na trilha, tô aqui na trilha. A Itaúna tá ali, vou acabar de subir, vamos lá, mas olha que coisa mais linda, vamos que vamos. Então, vamos lá, vou chegar a tempo de fazer uma filmagenzinha, a partir da igrejinha ali, até lá a pedra do pôr do sol, beleza? Vamos que vamos, vamos lá, então. É corrida da terapia! Pessoal, tô chegando aqui em cima, a Itaúna tá aí, ó, toda cansadona, vou filmar pra frente, até chegar lá na pedra do pôr do sol. Olha que lindo que tá esse pôr do sol hoje, galera. E aí, vale a pena ou não? O que você tá fazendo uma hora dessas? Você tá assistindo o programa do Datena, né? Agora, esse horário agora de cinco e meia da tarde, seis horas, então, larga isso aí e vem aqui pro Bonfim pra gente fazer essa corrida da terapia junto aí, ué! Prazo de uma hora, a gente sobe o Bonfim e desce. E, de repente, a gente já fez aquela atividade, de repente, o coração já bateu acelerado, já tá tudo funcionando a pleno vapor. E aí, você descansa, toma aquele banho e dá aquela dormida mais bacana do planeta. Aquela dormida de um corpo que tá cansado, mas uma mente que tá em paz. Essa é que é o lance, esse é que é o lance da corrida-terapia. Galera, olha isso. Tô aqui na pedra do pôr do sol. Gosto muito que a Inônia sobe aqui, ó, fazer umas fotos dela. Inônia, vem aqui, meu amor. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Sobe aí, meu bem. Ah, eu não quis ficar, não. Vou deixar ela curtir. Ah, meu celular tá muito ruim. Tá cansado, meu amor? Senta bem. Isso. Dá uma deitadinha aí pra você descansar. Isso aí. Pessoal, vou finalizar o vídeo de hoje com essa imagem aí do pôr do sol aqui atrás, na face oeste do Bonfim. Agradecendo a você por ter assistido ao vídeo e falando pra você sobre a logomarca do canal, né, que eu coloquei aí no último vídeo. É um símbolo, né, de um bonequinho atravessando uma linha de chegada com a faixa escrita Corrida Terapia, que tá simbolizando o seguinte. Toda vez que você sai pra fazer uma Corrida Terapia, quer dizer que você já venceu, você já chegou em primeiro lugar, em primeiro lugar onde mais interessa, que é no seu próprio corpo. Ou seja, toda vez que você sai pra dar uma corridinha, por menor que seja, você já venceu aí um desafio e merece atravessar essa faixa de campeão aí da Corrida Terapia, beleza? Então, é isso. Quero agradecer essa logomarca ao Elso, Elso Júnior, meu grande amigo, que me deu a maior força pra fazer essa logomarca aí. Espero que vocês gostem aí da logomarca. E é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. Valeu demais. É Corrida Terapia. Vou me despedir aqui junto com a Iuna aqui. Tamo, né, aqui no alto do Bonfim aqui. E a gente se despedindo aí, não com o pôr do sol, mas com essas últimas luzes aí no horizonte. E mais uma vez, agradecendo a você e agradecendo a Deus por ter conseguido chegar aqui no topo, beleza? Então, beleza, galera. É Corrida Terapia. Valeu demais. E mais uma vez, agradecendo a você e agradecendo a você e agradecendo a você.